E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, se vindo a mais um vídeo e pra mais um vídeo aqui no Perfect World Draco, o servidor que eu tô jogando atualmente aqui de Perfect World. Se quiser saber mais sobre o jogo, o link tá aqui na descrição, vai lá, baixa, se cadastra, faz o download e ó, tem bonificação aqui pra vocês no servidor, tá? Graças aí, claro, a companhia de vocês aqui nos vídeos, aos likes que vocês deixam, o servidor deixa pra gente um cupom, que é o BiduJoga5. Você usando esse cupom, você vai ganhar 5% de bônus no seu donate, pode usar até 2 cupons ao mesmo tempo e você vai estar ajudando diretamente o canal pra que eu continue fazendo conteúdo pra vocês. E o conteúdo de hoje tá sensacional, por quê? Nos meus últimos vídeos, a galera vem perguntando bastante, né? Inclusive o Leonardo Mascarenhas, que foi que colocou aí o último comentário, que é sobre o farm do servidor, né? Como que tá sendo? Ele tá meio perdido, não sabe o que faz. Eu fiz um vídeo já sobre farm, só que foi no passado, algumas coisas se atualizaram, muitas coisas novas chegaram aqui no servidor. Então, eu vou atualizar esse vídeo e vou trazer pra vocês um guia de farm. Vou ensinar vocês a serem milionários. Então, usa o cupom aí, BiduJoga5, quando for colocar um dinheirinho no jogo, e deixa o like nesse vídeo pra dar a moral pro Biduzão que a gente tá precisando. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre o farm do jogo. Primeira coisa pra gente saber, o farm do jogo, ele é voltado pra Dusk, porque o set endgame do servidor aqui hoje é o Dusk99. Logo, a Dusk, ela é o farm endgame. Beleza? Então, só pra vocês entenderem já aonde a gente vai chegar. Vamos começar aqui agora do pressuposto que você começou a jogar agora no servidor. Tá começando agora, criou um personagem novo, não sabe por onde começar a fazer um dinheirinho pra começar a lidar com suas coisas. Sua primeira preocupação vai ser upar o personagem, tá? Faz as coisas pra poder upar, cultiva essas coisas. Quando você pegar ali o nível, já pegar o cultivo 89, que é bem fácil chegar lá, um dia você consegue chegar, você vai estar lá nível 97 já. E já vai ter liberado todas essas diárias aqui pra vocês praticamente. Acho que uma ou outra aqui talvez não tenha liberado ainda. mas você vai conseguir já fazer as suas diárias. E essas diárias, elas vão te bonificar com o baú abandonado. Aqui no servidor nós temos dois tipos de moeda, né? A de prata e a de ouro. A de prata, você ganha como recompensa as missões também. Você só usa pra negociar com o NPC. E a de ouro é o que você usa pra negociar com outros players. No caso, o baú abandonado vale em uma média de 60 mil moedas de ouro cada um dos baús. A vida é pouco? Não é, porque você ganha muito baú completando as suas diárias. Lembrando, você pode vir aqui e fazer todos os dias, né? Obviamente. E você pode fazer também multi-contas. Quanto mais contas tiver, mais diárias você vai fazer. Entendeu? Então você vai estar movimentando aí bastante baú. Todo servidor que tem baú de farm, dessa forma, é um método muito bom pra se fazer dinheiro. Beleza? Porque o negócio é funcional. Entendeu? Você consegue fazer em multi-contas, farma bastante baú, vende os baús, faz dinheiro. Porque sempre vai ter pessoas interessadas em abrir esses baús. Bidu, vale a pena abrir os baús de farm? Cara, vale, vale. É interessante? É. Porque você consegue pegar alguns itens que podem ajudar na progressão do seu personagem. Ou até mesmo pra comercializar com outros players. Só que aquele negócio é questão de sorte. Você pode abrir aí mil baús e não tirar nada. Como você pode abrir três baús e ficar milionário. Então assim, é questão de sorte. E um outro detalhe. Aqui o servidor trabalha, não tem consignação, né? Então ele trabalha com lojinha. Lojinha de venda. Então além de você tirar o item, você vai ter que esperar e ter paciência pra conseguir vender e ter o dinheiro na mão. Então às vezes eu acho mais fácil vender o baú, porque eu acho mais rápido. Beleza? Falando em lojinha, também é um sistema de farm, tá rapaziada? Isso é também um sistema de farm inicial. Compra e venda de itens. Como que você vai ter que fazer isso? É acompanhando o mercado. Acompanha o global todos os dias. Vê como que tá o preço dos itens. Por exemplo, esse item que eu tirei aqui no último vídeo, inscrição do brado de batalha, eu vi que a rapaziada tá comercializando esse item aqui por volta de 4kk. Tão vendendo, né? O item solto no caso, que precisa de dois itens presos. Legal. Então, se eu encontrar alguém vendendo por 2, 2,5, 3, eu vou comprar e vou colocar na minha lojinha e deixar vendendo. Isso é uma forma de fazer dinheiro aqui no servidor, em qualquer servidor que você jogar, a longo prazo, né? Você vai comprar, fazer um tipo um investimento, bolsa de valores aí, e vai demorar um tempo pra poder vender. Tem um cara comprando aqui a 4kk, tá vendo? Então, ou seja, se eu consigo comprar de um mano a 3, acabei de falar do item, consigo vender pra esse mano a 4, entendeu? Já fiz um kk de lucro. E eu posso fazer isso também, galera, com o mercado de cash do servidor, né? Pra quem não sabe, aqui no servidor tem a leiloeira. Essa leiloeira aqui, ela comercializa moedas de gold, né? Que é quando você coloca aquele cashzinho safado. Você vem aqui, negociar gold, ó. E você pode comprar e vender o seu cash. Normalmente, o cash cai bastante o preço em dias ali de não pagamento. Já perceberam isso? Depois do quinto dia útil do mês ali, começa a cair o preço do cash. Porque muita gente colocou dinheiro no quinto dia útil e tá comprando o cash. Então, ele começa, né? Oferta e demanda, começa a sair muito cash da loja, começa a subir o preço. Começa a entrar muito cash e começa a baixar o preço. Então, é oferta e demanda, basicamente. Então, normalmente, no começo do mês ali, o cash cai o preço, depois ele volta a subir. Então, dá pra fazer esquema também e você comprar cash e vender. Ou esperar, né? Um momento interessante, acompanhar lá o Discord do servidor. Que sempre que vai ter novidade, o Matheus vai lá e posta lá. Ó, a galera vai lançar tal coisa. Aí já fica ligeiro. Fica atualizado, antenado. Pra você poder comprar o cash antes e comercializar. Depois, quando a galera estiver entrando pesada no cash, beleza? Normalmente, troca de season também acontece bastante isso. E por aí vai. Então, uma dica legal aí também pra vocês. Agora, vamos começar a falar um pouquinho do farm pro mid game, né? Aqui no servidor, você tem o cubo do destino, tá? O cubo do destino é um método ainda de fazer dinheiro aqui no servidor. Bem interessante. Porque o cubo, quando você completa as 50 salas, né? Você consegue receber algumas recompensas. Uma delas, inclusive, é pra poder fazer o colar do cubo. Que é esse colar que eu tenho aqui. Entendeu? Que é bem interessante, tá? É um item muito fácil de se comercializar. A engrenagem do cubo. Vale ali, em média de 1kk cada uma, né? 900 a 1kk. Então, cada vez que você completa o cubo, você tem a chance de ganhar. Fora que, você consegue aqui, ó. Os caras vendendo a engrenagem, ó. 1kk e tá comprando a 800, tá vendo? Então, dá pra poder vender. Tá vendo? Esse aqui é um cara que tá fazendo aquele esqueminha de compra e venda que eu falei pra vocês, né? Aqui também no cubo, você consegue as páginas do destino. Que você usa pra poder fazer as habilidades. Assim como também você consegue os fragmentos, né? Então, tem bastante coisa mesmo que o próprio cubo vai te dar. Bidu, mas como que faz o cubo? Fica tranquilo, eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. Mas o cubo é muito fácil de fazer, tá? É uma mecânica de jogo muito antiga. E meio que quando você começa a fazer o cubo, você não entende muito bem. Fica meio perdido nas salas. Mas depois que você faz algumas vezes, meio que você já caiu em todas as salas. Você já decora o que precisa fazer em cada uma delas. E você vê que pra terminar o cubo é bem rapidinho. Principalmente dependendo do nível que tá o seu personagem, né? É bem fortinho. Cara, algumas salas ali que é meio chato de passar, você passa bem mais fácil. Mas cuidado, né? Que o cubo é aquele negócio, a dificuldade dele não é nem as salas. E sim que tem algumas salas que são PVP, outras que não são. E se você morrer, meu amigo, o servidor cair, qualquer coisa acontecer, sua internet, você volta do começo. Não tem jeito, entendeu? Então, é legal. Dá pra fazer uma grana no cubo. E é um método de farming interessante. Principalmente por conta do colar do cubo, que a galera tá procurando bastante. Aqui no servidor também temos a Frost. A Frost, ela deixou de ser lucrativa, tá? Não é que ela não seja lucrativa, mas ela era muito mais, entendeu? Por quê, galera? Na Frost, né? Você pode vir aqui na pedra. Normalmente ali é partir do nível 94, 97. Assim que você terminar o cultivo 89, você vai começar a fazer Frost já. A Frost, ela vai te upar e ao mesmo tempo, ela vai te dar alguns itens, né? Essa cidade do gelo aqui que eu tô mostrando pra vocês. Dá pra poder fazer solo isso aqui? Não. É um pouco difícil, né? Você vai ter que ter bastante conta e paciência pra fazer. Mas dá pra fazer, vai. Dá pra fazer. Eu faço com minhas contas, esse Frost aqui. Mas não é tão lucrativo mais. A Frost, hoje em dia, né? Antigamente você ganhava itens, né? Ganha ainda, né? Itens pra você fazer seu set. Fazer o set ali do nível 70 aqui, ó. Então, as fornalhas aqui você pode ver, ó. Forja do gelo. Olha só. Então, você consegue fazer aqui esses sets aqui do nível 70. Que são os Dusk, né? E dá pra fazer os moldes também, que é do nível 70. Que é a evolução do Dusk. Então, cada rodada que você faz, você vai ganhar uma quantidade dessas armaduras aqui. Assim como também vai ganhar a quantidade desses itens de acessórios, que é o gelo místico. E assim também como vai ganhar parte de arma. Isso daqui, antes no servidor, valia mais ou menos aí uns 30k. Cada um desses itens soltos. Hoje em dia, tá valendo. Tem gente que tá até dando de graça. Então, pra vocês terem uma noção de que não vale mais muita coisa. Beleza? Porém, a Frost, ela te dá pedra. As pedras pra você colocar no seu set, né? E você pode fazer a evolução dessas pedras. Hoje, meu farm é pedra. Aqui na Frost, eu faço as rodadinhas. Eu pegando as pedras, vou juntando elas aqui, né? E transformando elas em níveis mais altos. Pra comercializar com outros players e vendo no global. Entendeu? Embora, meu arqueiro não tá com pedra no set todo ainda, que eu tenho que colocar. Mas eu tava vendendo no global pra fazer uma grana. Pra conseguir gerir os vídeos aqui pra vocês. Entendeu? E é um esquema legal de fazer dinheiro também. Possibilidade. Existe através da Frost dessa forma. Bidu, que mais dica você tem pra nós aí de ouro pra poder fazer dinheiro? Galera, tem gente que vende também rush, tá? Por exemplo, eu jogo de arqueiro e o arqueiro não é muito bom pra poder fazer as rushs, né? Então, a galera não leva muito em PT. Então, tem gente que você pode pagar aqui no servidor pro cara te levar na PT dele. Por incrível que pareça, tem gente que paga, né? E tem gente que comercializa isso, né? Pra quem lembra das antigas aí, a capa da rush, a galera fazia muito e vendia, comercializava. Era também o método de fazer dinheiro e ainda é aqui no servidor. Não são muitas pessoas que fazem isso, mas tem sempre um outro doido aqui. Principalmente na parte da noite e da tarde que tá vendendo vaga rush, tá ligado? E faz dinheiro. Se você tiver contas bem equipadas, você vai conseguir fazer. Tem aqui o sistema também, galera, bem legal, que é através do NW. A NW, ela te dá suprimentos, né? E o suprimento, você consegue pegar algumas recompensas, como por exemplo aqui a pérola de refino. Consegue pegar aqui o que é mais interessante, que é a asa de Pegasus. Aqui você vai fazer muita grana se você fizer. A galera comercializa bastante esse item. E também tem o símbolo da cidade do gelo, marcial. Que também você pode utilizar aí pra você poder comercializar entre outros players. Não vale muito esse símbolo da cidade do gelo, mas vale alguma coisa. Compensa mais se juntar e fazer asa de Pegasus. Seja pra você usar ou pra comercializar. Aqui também você consegue fazer as runas, pessoal. E as runas, sempre que vai ter NW, ou vai ter TW, alguma coisa de final de semana, tem umas lojinhas que ficam aqui vendendo. Então a galera pega o símbolo, troca por runa e bota pra vender. Faz um dinheiro. A galera vende aí a 700, 800k, mais ou menos a maioria das runas. Beleza? Então tudo isso são formas de você ganhar dinheiro aqui no servidor. E é claro, deixando aqui a saladinha, o creme pro final. A Dusk, né galera? Dusk não tem jeito. Dá de fail e ir lá e fazer Dusk. O que eu recomendo pra vocês de classes rentáveis agora? Dica bônus. Cara, WR, mercenário, WB, WF. São classes que são rentáveis aqui no servidor. O WB, pelas rushes, principalmente, ele é muito útil. Mas se bem que tem outras classes que conseguem mobar. Dependendo do nível que for o WR, o WR consegue se virar bem também. Um SK também consegue fazer o processo. Mas WB é a melhor opção. O WR e o mercenário não tem sombra de dúvidas, tá rapaziada? Escutem o que eu tô falando pra vocês. São as classes que vão reinar aqui no servidor por um bom tempo. Porque todas as instâncias que dependem do DPS pra você matar mais rápido. São as classes que vão tá no topo. Beleza? Então normalmente a galera leva pra fazer Dusk, né? A minha PT de Dusk mesmo que eu faço. Eu levo dois WR, dois mercenário. Bem dizer, essas contas já cuidam, né? Que eu faço modo solo porque eu não tenho paciência pra ficar fazendo modo grupo que é muito difícil. Mas essas contas já cuidam. Malemar eu levo um WB ali que eu tenho também. Mas o WB não tem nem set nem nada direito. É frost tudo. Só refinei ele em mais 5, botei as pedrinhas. Pra ficar mordendo boss, tá ligado? Acaba virando sempre. Não tem jeito. Porque as outras contas já estão bem fortes. Mas é basicamente isso. WR, mercenário, reina pra caramba aqui no servidor. E quando vier a geração nirvana, eles vão tá reinando também. Porque a PT física, ela faz rapidão. As rodadas de nirvana, a galera vai preferir fazer as PTs físicas, né? Sem contar que se o drop aqui for semelhante das duas instâncias, né? Alguns servidores, eles bonificam a instância mágica pra motivar o pessoal a fazer a mágica. Mas se for tudo equilibrado, como é na Lug lá, aqui no servidor, vai funcionar normal. Beleza? E as PTs físicas vão tá reinando com certeza. Então, pra você que joga de mercenário WR, tem que ter. Se você não joga, tem que ter um. Porque no futuro, são as classes que mais vão fazer dinheiro aqui dentro do servidor. Existem outros métodos de fazer dinheiro aqui no servidor? Até existem, tá? Dá pra você fazer um milhão de coisas pra fazer dinheiro aqui no servidor. Principalmente porque aqui tem sistema de baú, né? Tem muita gente que comercializa esses baús aqui. Também é uma forma de você fazer dinheiro. Tanto pela venda do baú, quanto também pela abertura do baú. Tem gente que faz grana, enriquece aqui no servidor, porque tem a bunda virada pra lua. E fica comprando esses baús de outros players e abrindo, né? Aqui no servidor também você tem esses cheques de gold, né? Que facilita bastante a sua venda e compra de gold. Então, se porventura tiver ali na consignação muito caro pra você poder comprar o gold, às vezes vale a pena você comprar o cheque. Às vezes as pessoas vendem o cheque até mais barato que na consignação. E você consegue ainda fazer uma grana legal aí também com as revendas. E por aí vai, tá rapaziada? Vai ter mais sistema de farm aqui no servidor no futuro. E eu vou atualizar esse vídeo aqui pra vocês. Mas essas são as principais formas de farm. As que eu utilizo pra poder fazer grana aqui dentro do servidor, tá? Basicamente uma sequência entre diárias, né? Afrost, quando eu tô de bobeira pra poder formar as pedrinhas. Dusk e Cubo. São os quatro caminhos aí que eu sigo. De vez em quando eu acabo ganhando dinheiro com lojinha. Quando eu encontro algum otário... Brincadeira. Alguém vendendo aí itens abaixo do preço, eu compro e revendo das minhas lojinhas aí. Espalhada pela cidade do dragão. Beleza, rapaziada? Tamo junto então. Espero que tenha entendido esse vídeo. Tenha curtido. Não esquece do like, compartilhar. Deixar aí o seu comentário, né? Com a sua sugestão de um próximo vídeo. E também não esquece, rapaziada, cupom BiduJoga5. Valeu, aquele abraço e tchau!